Chega do oi Numa noite de insônia Eu fui parar no cabaré Avistei minha vizinha Um pedaço de mulher Com ela dancei forró E tomei umas tequilas A gente foi parar no quarto E quando eu vi já era dia Me diz pra quê Fui me envolver Com esse tipo de mulher E diz que é moça de família Mas no pole dance e dance Dance, 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 dance Ela paga de santinha Mas no fundo é piriquete Oh, dance, oh, dance E diz que é moça de família Mas no pole dance e dance Dance, 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 dance Ela paga de santinha Mas no fundo é piriquete Oh, dance, oh, dance Isso é Rafael, canto E numa noite de insônia Eu fui parar no cabaré Avistei minha vizinha Um pedaço de mulher Vai com ela dancei forró E tomei umas tequilas A gente foi parar no quarto E quando eu vi já era dia Me diz pra quê Fui me envolver Fui me envolver Com esse tipo de mulher E diz que é moça de família Mas no pole dance e dance Dance, dance, oh, dance Dance, oh, dance Ela paga de santinha Mas no fundo é piriquete Oh, dance, oh, dance E diz que é moça de família Mas no pole dance e dance Dance, dance, oh, dance Dance, oh, dance Ela paga de santinha Mas no fundo é piriquete Oh, dance, oh, dance Eu sou apaixonado pelo sertão E Serrapa é o canto Eu sou apaixonado pelo sertão 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 Eu sou apaixonado pelo sertão